Depois de muito treinamento, o trabalho da equipe de tênis de mesa de Rio Claro foi coroado nos Jogos Regionais. A equipe conquistou a medalha de ouro no masculino e a prata no feminino. Nós acreditávamos no potencial da nossa equipe, mas vencer a americana é sempre um grande desafio. Eles sempre foram grandes favoritos, 14 anos campeões, nós tomamos bem longe deles. Então o objetivo é sempre ser campeão, mas a gente tinha bastante convicção que ia ser uma tarefa muito difícil. Foi realmente uma surpresa. Eles se superaram, os atletas se superaram, deram o máximo de si. Os mesatenistas falam da importância da conquista e do sabor especial em vencer a forte equipe de americana que nos últimos tempos dominavam a categoria. Treinamos bastante, tínhamos um objetivo e conseguimos alcançar, é sempre muito bom. Foi para premiar todo o trabalho que a gente teve ao longo dos anos, todo o esforço, toda a expectativa. A partir do momento que a equipe subiu a idade, a gente traçou um objetivo de ser campeão e graças a Deus esse ano deu tudo certo.